Tô feio Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone Acende a bomba e joga longe Dá pra não explodir a tua mão, tá? É o dia de vida, se vira, moleque A frota é não, vai Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem pro meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone É comer gostoso uma puta de silicone É botar tudão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone Acende a bomba e joga longe Já tá no estúdio, já tô montando É o J.J. Pedro, mas o filho do moleque afronta não